Oi amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial, eu estava querendo fazer há muito tempo, que é sobre Kit Katz aqui de Portugal. Então a gente, nesse tempo que estamos mais em casa, a gente só conseguiu ir em dois supermercados diferentes para ver o que tinha, e na verdade os dois tinham os mesmos tipos. E eu vi online também e só tinham esses tipos aqui de Kit Katz mesmo. Tem desde os tipos mais simples, que é por exemplo o Kit Katz branco que eu nunca comi na vida, que eu trouxe aqui para vocês. O Kit Katz normal eu comi várias vezes, então a gente sabe que é bom e ele não vai estar aqui. E tem até uns muito diferentes, que eu não sei se essa combinação vai dar certo. E um com, assim, uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho certeza que eu vou gostar e eu estou louca para experimentar. E se tu gosta desse tipo de vídeo de comidas, experimentando comidas diferentes, experimentando tudo que é tipo de coisa, tem aqui no canal. Então tem outros vídeos de doces do supermercado, comparando doces, tem vídeos em restaurantes. Então bora começar. Então vamos começar pelo branco, que é o normal, né? Tem aquele waferzinho delícia de sempre. Hum, esse aqui vai pro galho. Coisa ruim. Olha só o meu favor aí. Esse é ruim. É bom. Peguei mais pra calar tudo aqui. Kit Kat branco não é Kit Kat. É sim. Quem diz o Kit Kat branco que é o Kit Kat original. O segundo que eu vou experimentar é esse Crunch aqui. Esse aqui é um formato completamente diferente do que o Kit Kat normal tem. Mas, vamos lá, vamos experimentar. Tipo um bis, eu acho. Tipo um bis. Olha esse, esse é grandão. Olha o tamanho dele. Cheio de wafer. Pra mim e pra ti. Eu não sei qual o problema. Eu acho que de tanto comer o branco, eu desacostumei do gosto desse aqui. Esse gosto pra mim é estranho. O Kit Kat sempre tem um gosto de chocolate diferente do normal. E é muito bom. Não consigo muito gostar do preto. Eu não sei o que eles fazem no chocolate do Kit Kat que é muito bom. É que eu como sempre branco. Então, quando eu como preto, fica muito estranho o gosto. O próximo que eu tava querendo muito experimentar, que eu tô muito curioso, é esse chocolate rubi, que é a princípio rosa. Vamos ver aí. Então, essa embalagem linda, hein? Eu não sei o que o Kit Kat cheguei a essa conclusão. É de Nesquik. Olha, bonito, hein? Bem bonito. Vou tirar o gosto antes do outro, pra poder comer isso aí. Olha, o waferzinho tops. Vamos lá. Rosinha. Um parquinho pra mim. Só senti um ardenciazinha na língua. Não tem mais nada. Ardenciazinha? Tipo, de coisa que tem morango, sabe? Parece que não senti mais nada. É, eu não tô muito gostando. Eu vou ter que comer um. Pera aí, vamos dividir mais um. É. É, acho que eu peguei um pouquinho de água. De repente pode ser isso. Não tinha que gostar de nada. Eu achei que esse tinha um gosto de morango forte. Só não tinha aquelas picadinhas na língua que morango dá. Mas não sei se morango. Não sei se morango. Não sei se morango. Deixa eu ver o que que é. É só esse de cacau rubi. Chocolate rubi. Sei lá, só pra fazer uma ferula. Eu vou deixar colorido. São tantas opções. Eu não sei se eu vou na de... Manteiga de amendoim ou não é de cookies? Qual que é o meu amor? Cooks, cookies. Ó, essa caixinha é bem interessante. Diz que vem quatro aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa caixinha. Vem quatro. Vem quatro aqui. Ah, olha. Diferente. Cooks and Cream Flavor. Olha. Diz que eu escudente. Que dá pra vir em cima aqui na caixa que tá. Ah, é com branco. Eu não dei conta. Vamos lá. Gostinho de cookie. Gostinho de Kinder Ovo. Achou? Você mistura chocolate branco e chocolate preto. Me lembrou? Muito bom. Esse eu comprei de novo. Já deu não gostar de chocolate branco. Esse. Top. Então, vamos pra esse aqui que eu quero experimentar. Peanut butter. Então, a gente abre o saquinho aqui. Tem uns bites aí dentro. Ai, pensei que era saquinho, meu irmão. Não, eu sou. Peguei um pra ti. Vamos pegar um. Deixa eu abrir um no meio. Tem manteiga de amendoim no meiozinho. Normalmente tem uma chocolatinha no meio, né? Eu gosto de manteiga de amendoim com chocolate. Porque dá um leve gosto de passar com aquelas coisas. E eu gosto. Agora, vai me perguntar se eu gosto de manteiga de amendoim. Agora, um dos mais esperados. Que eu tava querendo experimentar. Porque esse aqui é completamente diferente do normal. O formato é completamente diferente a princípio. E vamos ver o que vai ser. Esse aqui é especial da Páscoa, né? Mas acho que não deve mudar muito gosto. Só a aparência. Não. Deve ter um oivo cuidando. Vamos ver. Vamos experimentar. Olha. Peguei um pra cada. Que bonito. Que chuvinho. Vou até que tirar suas orelhas. Não é diferente. Não. Isso é só de chocolate. Não tem nada dentro. É só chocolate. Comei o teu. Não é chocolate ou o leite. Acho que é. Só chocolate. Hum. Tem mais crocância. É um pedaço do teu. Não vou abrir um pra mim. Tem mais crocância. Tem. Uhum. É o chocolatinho delícia da Kit Kat. Que é diferente do mundo todo. Que nunca se viu na vida. Com uma crocância espetacular. Mas é uns crocantinhos assim. Né? Não é tipo totalmente crocante. Muito bom. Em penúltimo lugar. Está esse aqui. Que eu queria. Era o meu favorito. Para experimentar. Porque diz aqui. Que ele tem. Vem com caramelo. E eu amo caramelo. Então. Eu espero muito gostar desse. Vamos ver se eu acerto. Abrir agora. Eu, 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 eu. Olha aí. Esse é que nem o Cookies. Só que o marronzinho. Exatamente isso. Vamos abrir aqui. É igual. Por dentro é igual. É igual. Chocolatinho. Vamos lá. Hum. Já veio um cheirão de caramelo. Eu tenho um gostão de caramelo. Hum. Bem docinho. Acho que para quem não gosta de coisa muito doce. Talvez. Tipo eu. Hum. Acho que eu ainda gostei mais do de Cookies. Eu sei que eu não gostei tanto. Eu achei que eu ia gostar. Mas não gostei tanto. Me lembra até um pouco de gosto de café. É. Não é? Tem um gostinho de café no fundo. Aquela balinha de café. Que eu gosto muito. Chegou o momento. E agora. O mais diferente de todos. Que eu já vi várias pessoas experimentando esse. Mas eu nunca tinha encontrado. E agora chegou a minha hora de experimentar. Vamos ver se é bom. Vou deixar verde. Nunca tinha visto ao vivo. Amor, não estava gravando. Sério? O bom é que não mostrou que tu falhou de novo no pacotinho. Tá. Deixa eu fazer o take de novo então. Olha, ele é muito verde. Eu nunca tinha visto ele ao vivo assim. Ele é muito verdoso. Eu achei que era um verde diferente. Não sei por que. É, eu achei que era mais verde. Olha, tá até mofo esse aqui. De tanto que ninguém compra. Não, tô vendo que não é. Achei que o verde era tipo do pacote. Esse pacote aqui. É. Toma aí. Vamos nessa churra. Nossa, olha o cheiro de maio. Cheiro de maio. Cheiro de maio. Nossa, horrível. O gosto é de chá verde. Que gosto. A proposta é ser chá verde. Não sei se eu consegui comer. Parece que eu tô comendo aquele negócio do chá verde assim. Sério, eu achei que eu ia conseguir. Eu nunca pensei que eu não ia conseguir comer um Kit Kat. Eu gostei bem com ele. Parece que eu tô comendo erva direto assim. Dá um repizinho na espinha. Pra quem não sabe, nós somos gaúchos. Então isso lembra erva de chimarrão. Só que a gente, eu e ele especificamente, somos gaúchos que não tomamos chimarrão. Que não gostamos. Então é... Foi difícil. Foi difícil. Não é nem ser ó... Não é o gostinho da água da erva. É o gosto da erva mesmo. Que eu estivesse comendo só erva. Tá comendo a erva. Tá aí, qual tu mais gostou? Já pega aí o que tu mais gostou. Eu gosto mais do branco. Mas eu não vou ser ó, o branco, o simples pro galera aqui. Sem graça. Mas eu gosto depois do cookie. Esse? É. E depois? Depois do cookie? Acho que o peanut butter, né? Manteiga de amanteiga. É. Mas eu acho que o coelhinho foi o melhor. Coelhinho tu gostou bastante? É pra ser segundo? Dentre essas soluções aqui, sim. Então já, hein? Tá bom. Tá, então o grande vencedor foi o de Cooks. Ele é muito bom, gente. Nossa, tem um gostinho diferente. Parece que esse aqui tem mais gostinho de caramelo delícia do que aquele ali que tem um gosto estranhão de não sei do que que não é caramelo. Muito bom. Esse vídeo foi fácil de fazer, hein? Ah, agora tu vai comer os brancos. Agora já era. E eu vou comer o resto todo, então. Tá show. Não dá pra reclamar. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham acompanhado com a gente como é que foi e como é que... Lembrem-se que tem muitos vídeos aqui no canal de comida. A gente fazendo comida, a gente experimentando comida do supermercado. Tem a gente indo em restaurantes. Tantos restaurantes que tem, igual no Brasil, quanto restaurantes diferentes que tem aqui também. Então, por favor, não deixem de se inscrever pra verem os próximos vídeos. E comentem aqui também os KitKats que vocês conhecem, diferentes desse, que vocês gostam ou que provaram algum que não gostaram. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Tchau! Então é isso. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau!